O André já veio também, o Reni, a gente falou sobre isso e hoje eu quero ver, também veio, vieram dois representantes da Palestina, a gente teve um programa especial e vamos então falar do que aconteceu semana passada na Cisjordânia, eu me informei, li bastante, vi vídeos explicando, mas eu queria de vocês, quem quer começar? Então, na verdade, o episódico, quando você lida com a questão Palestina, não só, se você lidar com a questão da Ucrânia hoje, você vai passar pela mesma coisa, se você fica no episódico, você fica emocionado como quem acompanha uma novela. Você vê só uma fotografia, você não vê o filme. Exato, e você fica sempre à espera do próximo passo, quem ganhou, quem perdeu, por quem começou e tal, isso é uma realidade, primeiro que é uma realidade trágica, então o que aconteceu, teve mortos, teve feridos, teve casas destruídas, teve... Então, o episódico não é menos importante, mas é que é uma história que se arrasta há tanto tempo que esses episódios também vão se repetindo, né? Então, o Genin, que é um campo de refugiados dentro de uma cidade que também se chama Genin, na Cisjordânia, o campo de refugiados é muito pequeno, né? Assim, menos de um quilômetro quadrado de extensão, tem mais de 11 mil habitantes, alguns dizem 14 mil habitantes, são pessoas que foram deslocadas já em 48, quer dizer, que foram deslocadas, expulsas de suas casas, seus vilarejos, né? E foram... Realocadas. Foram realocadas ali, já em 1950, começou a construção ali. Vou pedir um favor para o Paquito, vê se você consegue um mapa da região para colocar aqui para a gente. E essa cidade, mas especificamente esse campo de refugiados, foi criando uma, digamos, uma cultura de resistência muito forte, né? Então, eles têm uma história, já mesmo dentro da história da resistência palestina, eles são, digamos, um osso duro de ruê, né? Eles sempre deram muito trabalho para Israel. Tem um episódio muito importante, que é de 2002, uma invasão pelas forças israelenses do mesmo campo de refugiados, né? Morreram 58 palestinos na época, muitas casas e edifícios destruídos e tal. Então, é uma, digamos, é uma história que se repete, é uma tragédia que se repete. A razão declarada para isso, por parte de Israel, é de que eles estão tentando desmontar, digamos, grupos terroristas, ou então prender terroristas e tal. Mas essa narrativa é menos convencente, porque não parece haver nada, digamos, muito concreto, né? Quem que a gente foi buscar, por quê e tal, parece ter mais a ver com a questão política israelense, né? Em que o Netanyahu precisa de fatos novos, em que, digamos, ele consiga aglutinar em volta dele maior apoio popular e político para ele se manter, digamos, sustentável no poder e tal. Então, e claro, o grupo que está em torno do Netanyahu precisa desses instantes de violência e tal, né? Agora, por um lado, serve, digamos, ao propósito, que justamente acaba tendo uma aglutinação em volta, né? As pessoas voltam a se sensibilizar e tal. Do lado israelense, isso para com o governo. Do lado palestino, igualmente, as pessoas se sensibilizam e muito, e se, digamos, se convencem da validade da resistência armada. Mas eu estou dizendo da razão de ser, né? A razão de ser teria mais a ver com a política israelense e o resultado não parece ter sido nada, assim, de que Israel pudesse se orgulhar, digamos, né? Foi a maior ofensiva? Nos últimos 20 anos, nos últimos 20 anos, na Cisjordânia, foi a maior. E o que aconteceu, de fato, foi aquele atropelamento? O atropelamento veio depois. Ah, foi depois. A linha do... Não é um atropelamento, é um atentado, né? Então, o que aconteceu? Então, é isso, eles... Primeiro que tem algo acontecendo em relação a Janin já faz um tempo, né? Então, por exemplo... A gente não tem um mapa lá, onde está? Ela está mais cima. Isso, é, mais para o norte. Mais para o norte, Janin, é isso. Se você lembrar, sei lá, dois anos, três anos atrás, eu não lembro, não sou muito bom com isso. Teve um episódio que, digamos, foi bastante marquante, porque Israel sentiu aquilo como uma humilhação. Teve um episódio da fuga de seis prisioneiros de uma prisão israelense, né? Eles saíram cavando e tal. Esses seis prisioneiros eram de Janin. Eles são desse... Então, eu estou te dizendo que tem uma história profunda aí de resistência e de uma cultura, sabe? Muito forte de resistência. Então, eles escaparam e, inclusive, chegaram até Janin. Mas, depois, acabaram se entregando porque sabiam que, quando Israel viesse buscá-los em Janin, Janin ia sofrer, né? Todo o acampamento ia sofrer. Então, eles acabaram se entregando, mas tinham conquistado, digamos, uma vitória. Nos últimos tempos, agora, quando você vê notícias de ataques contra colonos israelenses e tal, em vários desses momentos está lá o nome de Janin. Quer dizer, Janin está se mostrando para os israelenses e para o resto do mundo, quer dizer, para quem acompanha aquilo muito de perto, está mostrando que a resistência palestina não está apenas em Gaza, de que ela está viva na Cisjordânia, de que ela é muito forte na Cisjordânia, de que ela conta, na verdade, com gente muito jovem, gente que nem era viva em 2002, mas, mesmo assim, esse pessoal está disposto à luta, né? Então, Janin está sendo um símbolo de que a Cisjordânia pode se levantar contra a ocupação israelense e armada, certo? Então, é preciso sufocar. Do ponto de vista israelense, é preciso sufocar a Janin. O Hamas atua também na Cisjordânia? Não, assim, ele tem menor presença na Cisjordânia. Porque ele que assumiu o atentado. Ele assumiu o atropelamento, o atentado, como quiser. Depois a gente pode voltar à questão dos nomes e tal, mas ele assumiu, o que é um sinal importante também, porque o Hamas está dizendo que ele tem uma presença, inclusive em Tel Aviv, quer dizer, ele chegou. Mas era uma resposta, digamos, ao ataque à Janin. Ah, é porque foi em Tel Aviv, né? Isso, certo. Então, digamos, se você quiser, para além da tragédia, digamos, e das mortes e dos ataques e da crônica, digamos, do que é sofrido no dia a dia, tem vários recados sendo mandados, sabe, sobre... Não é só o fato, tem muita coisa... Exato, sobre o equilíbrio de forças, quem que consegue chegar aonde e tal. E é esse novo equilíbrio que os palestinos estão tentando construir, né? Sim. Eu acho que eu falei muito nessa primeira resposta, mas depois a gente vai voltar. Vamos para o André. É, é, é.